E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha todo dia. Sim, pé de pano. Desta vez levou uma invertida do Adriles George que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Não, please. Sim, pé de pano. Vamos ver aí. Quando vocês falam de cultura de cancelamento, imediatamente lembro também de um discurso de ódio, uma cultura de cancelamento que é feito não só contra personagens identificados como sendo da direita, mas também com personagens identificados como sendo da esquerda. E lembrando que muitas vezes esses petardos aí contra esses personagens partem contra muitos jornalistas, muitas jornalistas mulheres, poxa vida, Adriles, eu sou vítima disso o tempo todo, eu sou vítima disso cotidianamente. Não, você é vítima de crítica, cancelamento é outra coisa. Não, não, tudo bem, é uma coisa mais pesada, mas de críticas... O ódio, a crítica... A crítica nos deputados é normal, o cancelamento é uma estrutura de massacre coletivo. Amanda Klein acha que crítica é igual cancelamento. Sim, ela nem sabe a diferença disso tudo, pé de pano. Que coisa mais ridícula. E parece que as pessoas pensam igual ao pé de pano. O perfil Liberdade Direita comentou. Amanda Klein só passa vergonha. Aí a Sandra comentou aqui embaixo. Ela gosta, hein? Hashtag Bolsonaro 2022. Então tá todo mundo comentando aqui, pé de pano. Até a Silvana disse. Adriles, perfeito em seus comentários. Amanda ficou sem cor e desesperada por não ter argumentos. E a Lu Mendes disse. Passando vergonha novamente, Amanda? Mulher, pelo amor, você gosta, né? Tipo de passar vergonha. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o que disse Amanda Klein e sobre o que disse o Adriles Jorge. Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e atinem assim. É isso aí. Faça o compadre pano disso. Muito obrigado. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Acabou.